Hoje, família, seis e pouca da manhã, três e trinta e quatro, eu sofri uma crise de ansiedade sinistra, extremamente sinistra Que se continua assim, eu vou ter que ir no médico, né, eu sou um psicólogo Porque é muita coisa pra minha mente, né, pensar em empresa, pensar em filha que vai nascer o mês que vem Pensar num canal, pensar num relacionamento, pensar em mim, pensar em crescer, né, então, mano, família Tive uma crise porque, tá aí na comunidade, eu anunciei o PS5 e o Siris S, pra me vender, pra me adiantar a obra, você acredita? Sim? É, porque eu fiz essa carreirinha de LJ aqui, ó, tá vendo? Que fiz um orçamento também, do banheiro, aqui, ó, e deu em mil, tá até aqui a notinha O que que eu pensei de manhã na minha crise de ansiedade? Aqui deu dois mil reais, vou colocar aqui, ó, mil seiscentos setenta e seis Pensei, pô, se eu vender um videogame, já dá pra fazer o banheiro, pá, entendeu? Se eu vender o PS5, já consigo comprar, tipo assim, a LJ, né, eu pensei na cerâmica, mas na cerâmica mesmo Cerâmica que a LJ eu posso ir comprando, pá, pensei na cerâmica e outras coisas Porque, você acredita, família, que eu já praticamente vendi os dois Praticamente agora, nesse momento, tá vendido o PS5 e o Xbox Series S, quatro mil e quinhentos Só falta eu decidir final, falar assim, ó, pode vir aqui buscar, sério Vou dar muito de olho no comentário de vocês, mano, porque família, ansiedade, sério Quem passou por isso, deixa aqui o seu relato, o que você fez Que família Eu já fiz muita coisa por ansiedade, né, eu sou ansioso, eu falo mesmo, né, eu sou ansioso Né, e a minha ansiedade, eu gosto de, tipo assim, é, como é que se fala, descarregar no trabalho Descarregar nos investimentos, pá e tal, né, à toa que eu tenho tudo que eu tenho Porque eu sou ansioso, eu quero uma coisa, eu quero Eu bato, pera, eu quero ter, eu quero, tá ligado? E aqui, ó, nesse espaço aqui, eu quero ter minha casa de aluguel, entendeu? Eu quero ter, né, e eu tô pra fechar um contrato e dá 90 dias, mano Pra pessoa alugar, né, fechar um contrato de um ano aí com a pessoa, mano Mas esse aqui eu preciso de 90 dias, mano, 90 dias Pensa Pensa, então já, ansiedade, já Vou olhar aqui, alguém mexer na porta aqui Aqui, ó, portinha 90 dias pra me Acabar esse aqui e fechar um contrato De aluguel Então a minha mente ficou assim, pô, eu preciso acabar isso, eu preciso Tá ligado? Eu preciso acabar, eu preciso acabar, gente, eu preciso Hoje eu cortei com esse pensamento, vou vender o que eu tenho Porque, tipo assim, né, talvez pessoas podem estar pensando nesse momento agora Que eu tô fazendo esse vídeo só pra pedir dinheiro Não, 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 né, à toa que eu vendi meu PS5, meu Siris S Né, à toa que eu anunciei pra vender Porque é meu vendo mesmo Trataram que o PS5, o Siris S Não é só meu, sim, dos clientes Da loja, da locadora E de vocês também um pouco Né, de vocês um pouco Falar assim, porque... Um pouco vocês me motivaram também Não adianta falar que... Não, não é pouco não, mano Vamos falar pouco Tá batendo a boca pra falar pouco Vocês me ajudaram muito Vocês me ajudam muito Nessas conquistas que eu tenho hoje Graças a vocês Eu queria criatividade e ideias pra me construir Pra me fazer tudo que eu tenho hoje Claro que minha Game House foi início Nem pensava em ter canal nessa época Até falei com o engenheiro Vinícius Que eu nem pensava Que o meu canal ia tomar uma proporção assim Né, de ter 70 mil inscritos 50 mil E eu pensava só Fazer o vídeo só pra fazer E mesmo assim, igual eu tô fazendo agora Né, minhas conquistas Meus momentos difíceis também, né Porque agora eu tô passando por uma crise de ansiedade Né, e ontem também Eu tava pesquisando um carrinho de bebê Né, que a minha namorada pediu Que custa 600 conto E pra completar O controle de PS4 pifou Estragou o controle principal Ela já, tipo, me afetou também um pouco mentalmente Né, que sofre Vou ter que levar acho que os quatro controles pra manutenção Mas foda é que Você leva os quatro Às vezes um ou dois funciona E dois não Então, mas é isso E fora gasta dinheiro ainda Mas eu vou fazer isso Né, mas sobre a venda do Xbox e o PS5 Não sei, velho Eu vou orar, pedir a Deus Né, pedir a opinião de vocês O que eu devo fazer Né, porque ela joga Eu tava pensando que depois que eu pensei Depois que minha crise de ansiedade passou Eu pensei o seguinte Cara, eu tenho um dinheirinho aí Se eu falar que eu tenho um capital de segurança aí Vou falar Eu vou falar pra você Eu tenho dois K de capital de segurança Dois K Dois K Trás de capital de segurança Né, tipo, se causa o preço urgente Né, porque minha filha vai nascer mês que vem Né, então, esse capital eu não posso, tipo assim Pega e mexer Ficar mexendo Né, porque vai que eu precise E... As lajotas eu posso ir comprando aos poucos Mas eu tenho 90 dias Né, pra tentar aí Fazer isso 90 dias do prazo Fechar um contrato aqui com as pessoas Desinquilino Pra alugar aqui E ganhar dinheiro Né, mas Qualquer coisa aumenta esses 90 dias Pra 120 dias Deixar pelo tempo de Deus Né, não no meu tempo Porque às vezes nós colocamos o nosso tempo Mas não é o nosso tempo É no tempo de Deus Vou deixar o tempo de Deus E vou trabalhar, mano Vou agir Vou fazer Tá ligado? E é isso, família Crise de ansiedade sinistra Altíssimo Eu tô ansioso pra cá Agora acalmou um pouco Agora acho que eu tô em... 60% com ansiedade 60% ansioso Tá ligado? E... Comente, mano Se você já passou por isso É vocês que é moleque novo Talvez nem tá passando por isso Que... Isso é mais como pessoas Tá numa responsabilidade Tá entrando, tipo, mais na vida adulta As responsabilidades aumentam Né, excesso de serviço Né, traz isso ansiedade Né, e eu sou ansioso Eu quero crescer na vida Então Tendo um filho ou não Eu quero crescer cada vez mais Porque tem gente que fala Que filho atrapalha A pessoa crescer na vida Né, então Eu quero tentar mostrar isso Que isso não existe Não, depende da gente Depende de mim De mim que eu vou ser pai Tem que botar o pico e fazer Tá ligado? Falar e fazer O serviço Eu preciso fazer o serviço Então, mas Sobre a venda do PS5 PS5 e o Xbox XS Sei lá, mano Nem pá, eu acho Nem pá Sério mesmo Mas assim Nesse pro vídeo de hoje Né, eu nem vou prolongar mais não Né, porque eu já falei Tinha que falar E o banheiro Ficou mil e seiscentos Eu vou Não vou mexer no capital de segurança Que é da minha filha Né, eu tô vendo Mano Eu vou fazer aos poucos Mano, eu vou tentar Vou juntar um dinheirinho Vou comprar o vaso Vou comprar aqui Eu vou comprar aos poucos 90 dias O vaso 450 Mal achei o vaso 380 Vou fazendo na calma Preciso de calma nessa hora Calma Comenta aí Calma Calma Uma pessoa que quer fechar o contrato Comigo Em breve, quem sabe Vocês vão estar vendo ele no vídeo E é isso, meu Esse foi o vídeo de hoje Ansiedade altíssima Né, e Vou orar Peço a vocês Que orem por mim também Né, vocês que Tenho o costume de orar Que nem todo mundo tem o costume de orar Mas se vocês tem o costume de orar Todo dia Ore por mim, por favor Que me dê força Com minha filha Né, que dá saúde E pra mim Com minha filha Com minha família A todos nós Né, e é isso, família Desculpa aí Né, talvez se Alguém ficou constrangido E com as postagens Né, que Só postei que eu quero Que tava vender É crise de ansiedade Né, eu já resumi Falei no vídeo Né, então me desculpa aí Perdão Tá, acontece Eu sou ser humano também Sou ser humano Sou Como vocês Né, porque eu tô aqui na câmera Que eu sou apenas um Né, um personagem Não, eu sou Eu sou, filho Sou ser humano Fechou Espero que vocês entendam isso E Força, mano Só força pra nós Pra nós Porque Todo mundo tem uma cruz pra carregar Né Todo mundo tem E é isso Fechou Quem puder me seguir no Instagram Segue aí Mas eu tô ausentão do Instagram também Mano Eu sou aquele cara Tipo meio da roda Tá ligado Eu sou meio ausentão Mas o serviço eu faço Os trampos eu não deixo pra trás não Fechou Mas é assim, família Tamo junto Quem puder deixar o like Deixe E é isso Tamo junto Valeu Rui É nóis Tchau Tchau Tchau